Duas Três Três a um Agora é a última, né, mano? Vamos lá, bora É a última E foi? Boa, garoto Chesterzado, ele tá gigante, hein, velho 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 F ouro F ouro, faltou ouro já, mano Faltou ouro Nível 9 Nível 9 é o acessório Acessório, acessório Dá pra jogar no combate, mano Qual que é o combate que tá aberto aqui? Combatão até 700 Tá Aqui abalou, hein, velho 2 contra 1 é pra chorar 2 contra 1 é uma bala Eu vou deixar a Bia no meio pra ter... É sete minho, velho É sete minho, mano É sete minho, velho Ah, mano, na moral, velho Pra que sete minho? Vamos pegar café, velho Na moral, mano Pô, velho Na moral, mano Café Três Corações Sabor Que apaixona 97 Faltou uma partida, mano Uma partidinha Eu vou pro 3v3 Tem cara no meio Obrigado, Barley Tamo junto, velho Seu amor, Barley Valeu, velho Obrigado, Barley Mas aí você tá de sacanagem, Barley Aí o Barley tá de sacanagem, mano Dere o Jute Vai ultar em quem, velho? Tá bom Chele Xelosa 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 Tá bom Aí GG, mano 500 Agora eu vou formar um time O Biel queria jogar E o outro Não sei quem vai jogar, mano Quem tola aí, ó Bora lá Sientam Sientam Você vai ficar bem Eu amo isso Eu amo isso Eu amo isso Obrigado.